De bairro em bairro, o seu bairro como você nunca viu. A arte da costura no bairro Tabajaras. Personagens do cinema e da música se transformam em divas de pano pelas mãos de Talita Valarelli. A chegada do bairro Novo Mundo na região leste da cidade trouxe uma praça bem diferente das outras. O amor paterno, quando o elo entre pai e filho supera qualquer obstáculo. Vamos conhecer a história de Rodrigo Nakamura no bairro Tubalina. Não saia daí, o De Bairro em Bairro está no ar! Combinando pintura e ferrugem sobre chapas de aço e vergalhões de ferro, a artista plástica Vânia Vilela apresenta uma exposição de dez esculturas que recriam animais exóticos. São animais que fazem parte da flora e da fauna do Cerrado Brasileiro. Desde o início da minha trajetória, eu venho relevando esse tema da fauna e da flora. Quando eu era pintora, ainda pinto, mas não com a frequência que eu tinha antes, eu fazia os trabalhos ressaltando a flora. Mais tarde, eu comecei a ressaltar a fauna. E aí surgiram as esculturas. Com essas esculturas, foram crescendo de porte, de tamanho, e foram para praças públicas. E eu notei que durante essas exposições, as pessoas queriam interagir com a obra. Algumas crianças queriam subir, porque eu fazia com os movimentos que davam até para escalar. E eu comecei a perceber que aquilo seria bacana. E não tive a oportunidade, até o momento, de executar obras que tivessem essas duas qualidades. Que sejam escultóricas, que sejam brinquedo, playground, e que todo mundo possa se divertir. Além dessa diversão proporcionada para as crianças, existe também aquela coisa da união, de família, a confraternização. As pessoas se sentem pertencentes, porque todos os moradores desse bairro sentem que a praça é deles. E é realmente deles. E também de qualquer pessoa que possa vir, porque é uma praça pública. Olha, depois do advento dos condomínios fechados, em razão da segurança, a gente vive um momento inverso agora. As pessoas sentindo necessidade de retornar ao espaço público. E essa praça vem de encontro a isso. Ela espera que as pessoas se apropiem do espaço, como as crianças estão aqui. E cada vez mais que as pessoas venham para a praça, isso fomente a convivência. E a convivência fomente o uso coletivo e a segurança vai se ampliando. E vai se voltando ao que era a cidade antigamente. O jacaré tem 18 metros de cabeça a rabo. E tem uns 8 metros de largura. Dentro desse... Entre a barriga e a cauda, tem uma pista de skate. Então, a pessoa sai ali, da parte de cima, ela pode sair e cair lá no rabo. E, de várias formas, ela pode sair das plataformas que foram criadas, porque são quatro plataformas em cima do corpo do jacaré. Os olhinhos são feitos de paralamas de fusquinha. Os olhos, as íris, elas são perfuradas com laser. E o corrimão, para que as crianças não caiam no túnel que tem por baixo dele, são feitos a laser também. Então, foi tudo elaborado com muito carinho. Eu tenho visto que as crianças estão adorando, elas brincam conforme a nossa proposta, mas elas reinventam o brinquedo. Gostou de andar de bicicleta, meu amigo gosta de andar de skate, e a minha amiga gosta de andar de patins. Aqui, nesse jacaré, dá pra tirar foto, dá pra brincar, dá pra subir no rabo dele, e dá pra fazer outras coisas. A primeira vez que eu venho aqui, e eu moro lá no bairro Russo, lá longe. Aproveito esse espaço assim, pra jogar bola com o meu primo. O lobo tem seis metros de altura. Tem um escorregador por dentro do lobo. Então, o escorregador vai dar mais ou menos sete metros de caída, de descida. E cai num espaço com areia, todo protegido. E ele tem um porte imponente, tal qual o lobo. O lobo guará é um dos animais mais bonitos da nossa região, e do Brasil, dos Cerrados do Brasil. Ele foi escolhido porque é um ícone. Um elefante. Elefante, cachorro, gato, hamster e lobo. Nós estamos pensando num tamanduá, ou um tatu, ou um tucano. Vocês podem também ajudar a gente. O que vocês querem? Aí eu deixo a deixa pro público, né? Qual que será o próximo bicho? Digam aí. Human inhibition of the heart of the coups of land. Puff, 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 puff,